O Salão de Mulher Sei que tem forró, o salão está cheio de mulher Sei que tem forró, tá do jeito que a juventude quer Vamos pra lá, tem sanfona, triângulos a bombeiro Meia noite se apaga o candeeiro, o forró cada vez mais animado Daí por diante, ninguém pode suportar Com o chuchu das meninas, a noite inteira sem parar Daí por diante, ninguém pode suportar Com o chuchu das meninas, a noite inteirinha sem parar É no cuchu, chuchu, chicha, é no cuchu, chuchu, chá Porró, tá bom, que vamos até o sol raiar É no cuchu, chuchu, 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 é no cuchu, chuchu, chuchu, chá Porró, tá bom, que vamos até o sol raiar Sei que tem forró, o salão está cheio de mulher Sei que tem forró, tá do jeito que a juventude quer Sei que tem forró, o salão está cheio de mulher Sei que tem forró, tá do jeito que a juventude quer Vamos pra lá, tem safona, tria e no saboteiro Meia noite se apaga o candeeiro O porró cada vez mais animado Daí por diante, ninguém pode suportar Com o chuchu das meninas, a noite inteirinha sem parar Daí por diante, ninguém pode suportar Com o chuchu das meninas, a noite inteirinha sem parar É no cuchu, chuchu, chicha, é no cuchu, chuchu, chá Porró, tá bom, que vamos até o sol raiar É no cuchu, chuchu, chuchu, chicha, é no cuchu, chuchu, chá Porró, tá bom, que vai até o sol raiar Tchau, tchau